Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo, sou de Jesus Olá galera, tudo bem? Bem, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto um pouco complicadinho, diferente Eu sempre fui evangélica, sou da família evangélica E eu acho que quando a gente fala em religião O que deve estar acima é o amor de Jesus, o amor de Deus Que deve estar acima de qualquer tipo de religiosidade, doutrina Porque quem doutrina é o homem, não é Jesus, sabe? E eu ando vendo muitos evangélicos, muitos crentes, né? Porque crente você pode ser em qualquer coisa Então, pessoas que seguem o evangelho a favor de posse de armas, de pena de morte Tipo, é a lei do vai e vem, tipo, bateu, levou, matou, morreu E eu também vejo muitas pessoas defendendo isso Dizendo que a questão, sabe? Lá do primeiro testamento, sabe? Que fala que, tipo, se o bandido, enfim, o ladrão culpado For pego e for morto, sei lá Pelo dono daquilo que ele está roubando Não vai ser errado a pessoa matar ele, punir, enfim, com as próprias mãos E sim, realmente, no primeiro testamento da Bíblia As coisas eram muito a ferro e fogo Porque Deus, ele tem um nível, uma superioridade, uma grandiosidade Que supera tudo, não tinha como ser diferente Ele é santo e nós precisaríamos ser santos para ser salvos Por isso que era assim a coisa Tipo, pagou a mesma moeda Mas por isso mesmo que Deus mandou Jesus Jesus, ele veio para revogar o julgo que estava sobre nós O julgo que nós não seríamos capazes de cumprir para chegar aos céus Ele mandou Jesus para nos salvar Para mudar a história Para trazer o perdão A benignidade Jesus, quando morreu, ele olhou e pediu aos céus Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem Deus era puro amor Ele mesmo disse Que se alguém te bater Um lado do rosto, você deve dar a outra face Vingança, morte Isso não fazem parte do caráter de Deus Jesus, ele pensa diferente de nós Eu não tenho direito nenhum sobre a vida de outra pessoa Quem não tem é ele E se ele permitiu que essa pessoa estivesse viva Sendo bandida ou não Isso não diz respeito a mim Eu acho que ser cristão é amar o seu próximo Como que eu vou querer que uma pessoa que é homossexual Venha para a igreja Se transforme Se eu apedrejo ela Eu sou a primeira que lança pedra Gente, deixa as pessoas serem o que elas quiserem Deus deu o livre arbítrio Para cada um fazer o que quiser Isso não é a maneira de a gente acolher as pessoas Para elas serem salvas Isso é simplesmente julgamento humano Julgamento humano Eu acho absurdo Evangelico Querer pena de morte Sendo que ele sabe que o único que pode Ter poder sobre a vida de outra pessoa É Deus E não o ser humano Então é isso, pessoal Eu queria falar isso Tchau